Sacou a rola, o vim derramando, lá vão eles. Rapaz, esse carro é grande, é isso, ajoelho e relaxa. Vejam a calma, um ar pacato do piloto, praticamente um homem experiente das pistas, não esboça nenhum tipo de preocupação, o carro está sob controle, muita calma, passa tranquilo pela Ginkane, vamos ver o salto agora, abriu, fez a tangente da pista, saltou com toda tranquilidade e...